Olá, formiguinhas! Eu sou Monique Rawat, mais conhecida como Monique, e hoje eu vou ensinar uma receita muito fácil. Sério, gente, eu acho que é a receita mais fácil da vida. Uma mousse de leite ninho com morango. Ai, muito gostosa, muito mesmo, derrete na boca. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bem-vindos à Cozinha da Niki. Vamos começar a nossa receita. Bom, a gente vai começar batendo o creme de leite fresco, tá? E a gente vai bater até um ponto antes daquele ponto chantilly. Isso é importante para a gente conseguir a cremosidade que a gente quer na mousse, tá? E depois que eu bater esse creme de leite fresco, vou incorporar os outros dois ingredientes. Mas aí eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, ele não tá com aquele ponto de chantilly, tá? Bem mais mole, porque agora eu vou acrescentar o leite condensado e o leite ninho, tá? E aí, gente, agora a gente vai bater só para incorporar, tá? Eu vou até jogar uma misturada para esse leitinho, para esse leitinho não espalhar todo aqui. E eu vou só pulsar a batedeira só para incorporar mesmo. Não bate muito, senão vai passar do ponto. E se bater muito, muito mesmo, pode até virar manteiga. Bom, eu vou montar aqui em duas tacinhas, mas você pode montar numa taça grande, numa travessa ou onde você preferir, tá? Vou fazer aqui como se fosse duas porções individuais. Então, eu coloco um pouquinho da mousse, aí eu venho aqui, ó, o morango cortadinho. Vou preenchendo aqui em volta e no meio. Vou fazer isso logo nos dois. dois. Aí, coloco mais um pouco da mousse. E aí, você pode montar como você preferir, tá? Estou só dando essa dica porque vai ficar bem bonito visualmente para você servir de forma individual. Depois que a mousse estiver pronta, leva para a geladeira, que é importante ela ficar bem geladinha, que ela fica mais gostosa e mais consistente. E já me conta aqui nos comentários se você é hashtag Team Leite Ninho ou hashtag Team Chocolate. Qual a sua mousse preferida? Eu confesso que eu fico na dúvida, gente, porque eu sou fã de Leite Ninho, sou fã de chocolate, então não vou saber dizer para vocês. Mas comenta aqui, já curte, ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E agora, vamos parar de papo. Vamos provar essa perfeição? Quero saber se ficou boa. Hummm. 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 Tchau, tchau.